Música Na ação, os servidores da autarquia estatal pediram individualmente uma reparação moral no valor estimado em 12 salários, equivalente ao que eles recebiam na época em 2007. Eles se sentiram constrangidos por terem nomes, cargos e salários divulgados em panfletos e na internet. Ao analisar o caso, o juiz da terceira vara do trabalho do Paraná entendeu que a autarquia fez isso em reação à manifestação dos funcionários que pediam melhores salários e determinou o pagamento dos valores. A empresa alegou que a divulgação era uma medida de transparência e recorreu da decisão. Depois de entrar com recurso no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e conseguir reduzir a condenação para 10 salários mínimos, a autarquia recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A segunda turma do TST reformou a decisão do Tribunal Regional e negou o pedido de indenização. A decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho foi baseada no artigo 37 da Constituição da República. O artigo fala que a publicidade é um dos princípios que a administração pública dos poderes da União, dos estados e dos municípios deve seguir para praticar suas atividades. Ao analisar o caso, o relator ministro Caputo Bastos também levou em consideração a Lei de Acesso à Informação, que está em vigor desde o dia 16 de maio e permite a qualquer cidadão ter acesso por meio do portal da transparência aos valores pagos para funcionários do setor público. A Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal é a favor da decisão dos magistrados, mas, segundo o diretor, é preciso rever as maneiras de como são divulgados os salários dos servidores públicos. Nós entendemos que a sociedade terá o mesmo nível de informação divulgando todos os cargos e funções de todos os órgãos públicos, devem ser divulgados, disponibilizados para que a sociedade tenha informação de quantos servidores existem em um determinado órgão, qual é o salário de cada um, sem a identificação nominal. Já para este advogado trabalhista, a Lei de Acesso à Informação vai dar mais transparência no que é feito no setor público e que todo cidadão que paga impostos tem direito a ter acesso sobre os rendimentos dos servidores públicos. Ele tem, sim, o dever de dizer quanto ganha, até porque nós podemos ter uma ideia de controle de gestão pública, sabendo quanto o indivíduo ganha, sabendo qual é a sua possibilidade de gastos, e saber que ele pode estar sendo vigiado pela sociedade em que vive, exclusivamente por conta do salário que ele ganha e dos gastos que tem. Obrigado.